Olá estudantes de Itabaianinha, especialmente a turma do sexto, sétimo ano, a turma do sexto que está indo para o sétimo. Estamos iniciando a primeira aula do mês de abril. Vocês receberam ou estarão recebendo a apostila número dois. Ela trata sobre todos os temas que iremos trabalhar no mês de abril, certo? Para a primeira semana, a nossa agenda de estudos pede o assunto sobre protagonismo, certo? Protagonismo e projeção para o futuro. Nós já debatemos esse assunto no terceiro, no quarto e no quinto ano, mas no sexto, o foco aqui agora é você se enxergar como um sujeito da sua própria vida, certo? Você começa a pensar em situações em que você irá assumir o controle da sua vida, hoje ou amanhã, não, futuramente, certo? Você começa a projetar seu futuro. Para isso, a gente faz uma breve revisão sobre protagonismo. O que é ser protagonista? É você assumir um papel de destaque em determinado ambiente ou situação. Aí a gente sempre traz aquele exemplo do filme, das novelas, não é isso? Dos desenhos. O protagonista é aquele indivíduo que exerce um papel mais importante, um papel fundamental em determinadas situações, ok? E a atitude protagonista? Lembram que a gente trabalhou lá no quarto ano, no terceiro, no quinto? A atitude protagonista, ela está naquelas pessoas que sabem explorar oportunidades, pessoas que não ficam na zona de conforto e enfrentam seus desafios. Então, você, para ser um sujeito, o sujeito da sua própria vida, olha aqui, ó, eu como sujeito da minha própria vida, você precisa buscar enfrentar seus medos, sair da sua zona de conforto, buscar sempre novas oportunidades, estar sempre antenado com novas ideias, novas ações, novos projetos e, consequentemente, atingir seus sonhos, certo? Trabalhando também, projeção para o futuro, ou seja, é necessário, se você deseja ser o sujeito do seu próprio futuro, futuro, você necessita estar antenado com o futuro. O que é ser o sujeito do seu próprio futuro? Você assumir uma posição de destaque no seu futuro. Você não ser mais um no meio da multidão. Você quer ser protagonista em sua vida, certo? Então, a projeção para o futuro é uma forma de avaliar as consequências de nossas possíveis ações. Por isso, estabeleça objetivos. Se você quer assumir as rédeas da sua vida, busque sempre estabelecer objetivos que reflitam o que você realmente deseja alcançar no futuro, certo? Seus objetivos devem estar casados com o seu futuro, com os seus sonhos, ok? Lembre sempre de planejar, lembre sempre que planejar o futuro não é puramente imaginar, ficar sonhando, certo? Você precisa também agir no presente, de modo a criar condições para concretizar aquilo que almeja. Por exemplo, se você deseja ter uma carreira de sucesso, você necessita agir no presente, estudar, criar notas boas, ser participativo na escola. Consequentemente, você poderá atingir o seu objetivo no futuro, ok? Ou então, você será somente mais um. Para você ser o sujeito, lembra lá do início, o sujeito da sua própria vida, você necessita buscar condições para concretizar aquilo que você almeja. Dessa forma, estabeleça objetivos que reflitam o que você deseja alcançar no futuro. Show de bola? Então, para isso, não diga a ninguém, viu? Para isso, você necessita de organização. Para você ser o sujeito do seu próprio futuro, você, da sua própria vida, ou do seu próprio futuro mesmo, certo? Você necessita de organização, de foco e determinação. Como é que você vai assumir uma situação de protagonista se você não consegue organizar suas tarefas? Se você não tem foco no seu objetivo? Se você não é uma pessoa determinada? Como é que você vai ser empreendedor? Como é que você vai ser... Como é que você vai inspirar alguém? Como é que você vai assumir uma posição de liderança? Sem esses três... Sem esses três alicerces? Hein? Ou seja, para você ser empreendedor... Lembram lá, ó... Empreendedor... Vocês necessitam desse tripé. Organização, foco e determinação. Consequentemente, eles têm que estar casados com o seu protagonismo. Com a sua projeção para o futuro. Certo? 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 Para você atingir o sucesso no seu projeto de vida, você necessita ter claro o que é um plano de ação. Lembram lá que nós estudamos no terceiro, no quarto ano, ó... O que é um plano de ação? É uma forma organizada e que segue uma metodologia. Ou seja, é você organizar a sua vida. Organizar os seus trabalhos, as suas tarefas ou as suas atividades. Para isso, você... Por exemplo, digamos que você seja um dono de um pequeno empreendimento. Você precisa organizar esse empreendimento. Caso contrário, você irá quebrar. Certo? Você precisa saber o que fazer. Por que você faz aquilo. Onde fazer. Quando fazer. Quem irá fazer. Como será feito. E quanto vai gostar. Certo? Professor, isso se aplica no nosso dia a dia. Se aplica. As contas do dia a dia da gente, ó... A nossa organização diária. Nós não precisamos ter um plano de ação para executar determinadas situações. Então, você precisa saber o que você vai fazer durante determinado período. Por que você vai fazer aquilo. E onde você vai fazer. Você precisa ter um local para fazer determinado... Determinada ação. Quando você vai fazer. Quem irá fazer. Você necessita de ajuda. Como será feito. Você necessita organizar como irá dar início. E como irá desenvolver determinada atividade. E quanto ela vai custar. Como você irá financiar essa atividade. Certo? Você pode pensar isso de início no seu ambiente escolar. Organizando suas tarefas. Por exemplo, a compra do seu material escolar necessita de um plano de ação. Você tem um objetivo quando você vai comprar o seu material escolar. Então, você necessita definir um plano de ação para desenvolver essa atividade. E, consequentemente, no decorrer da sua vida, isso daqui vai se complicando cada vez mais. Você irá precisar cada vez mais de um plano de ação mais bem elaborado. Certo? Então, um plano de ação é um caminho fundamento... No plano de ação, um caminho fundamental é identificar os requisitos ou caminhos que tornam uma realização viável. Sempre refletindo sobre o que quero ser. Ó, não esqueça. Sempre reflete no que você quer ser. E como pretende concretizar seu projeto de vida. Então, você necessita definir claramente seis aspectos. Seus objetivos. O que você sonha. O que você almeja. Onde você quer chegar. E tornar essas metas possíveis de serem realizadas. Você não pode sonhar com uma coisa que é impossível. Ou então você vai perder tempo. Não é isso? Ter organização no que se refere às suas tarefas. Ou seja, ter um ponto de ação bem definido e organizado. Estabelecer metas e prazos. Por exemplo, eu preciso atingir determinado objetivo até o final desse ano. Por exemplo, ser aprovado. Para um dia alcançar aquele projeto que eu elaborei lá no início. Prever situações de risco. Ou seja, prever desafios, contratempos. E monitorar sempre o andamento de suas ações ou atividades. Você sempre está pensando ou refletindo nas suas ações. O que você está fazendo no seu dia a dia. Está ajudando ou atrapalhando no desenvolvimento do seu projeto de vida. Certo? Então, no seu projeto de vida, você prevê quais situações no seu projeto de vida. Já parou para pensar nele? Existirão desafios? Você já parou para pensar como será a sua vida daqui a cinco anos, por exemplo? Onde você vai estar? O que você pretende fazer hoje para realizar seus sonhos? Você se considera uma pessoa organizada? Se sim, ótimo. Mas caso sua resposta tenha sido não... Caso sua resposta tenha sido não... Caiu aqui, mas a gente retoma... Caso sua resposta tenha sido não... Caso sua resposta tenha sido não... Comece a refletir sobre essa situação... E pense cada vez mais no seu futuro. E quais caminhos e ações você pretende adotar... Para concretizar seu projeto de vida. E ser o sujeito da sua própria vida. Ou seja... Você precisa ter claro... O seu projeto de vida. Seu plano de ação. Seus objetivos. E assim, você irá conseguir... Desenvolver melhor o seu caminho. O seu trajeto. Ok? Consequentemente... Você irá conseguir definir... Quais caminhos e ações... Você pretende adotar... Para concretizar... Seus objetivos. Certo? Para reforçar o controle de hoje... Nós iremos lá na nossa apostila... A apostila... Não... Não... Onde tem lá... A apostila do sexto ano... Sexto, sétimo ano... Não é isso? Pronto. Aplicação abriu. Ou seja... Essa é a apostila que nós iremos trabalhar... No mês de abril. Esse primeiro conteúdo... Ele está sendo comum... Para as turmas do quarto... Do terceiro... E do sexto ano. Certo? Agora... Da segunda semana... A gente já começa a diferenciar ele em pouco. Então... Aqui uma retomada... Do que a gente trabalhou hoje... O nosso tema central é... Eu como sujeito da minha própria vida... Nesse protagonismo... E projeção para o futuro... Nós falamos sobre o que era cada um... Falamos um pouco sobre o projeto de vida... Falamos da importância de ter... Organização... E foco... E determinação... Falamos sobre o plano de ação... Falamos sobre o que você quer ser... Mesmo como você pretende concretizar... Seu projeto de vida... E a importância desses seis... Desses seis... E definir claramente esses seis aspectos... No seu plano de ação... Certo? E então... Na nossa atividade... Eu convido vocês... A conhecer melhor o seu perfil... Se você quer ser o sujeito da sua própria vida... É necessário você definir... O seu perfil... Participando dessa atividade número um... Certo? Mas para atingir... Um resultado satisfatório... Nós necessitamos... De... Foco... Nessa atividade... Qual é o nome dessa atividade... Qual é a minha atitude... Certo? Vamos nos conhecer... Um pouco melhor... Vamos lá... Atividade um... Qual é a minha atitude... Nessa... Atividade... Atividade está aí na apostila... Quem não recebeu... Procure... Entre em contato com o professor... Com a coordenação da escola... Para tentar... Trabalhar... De maneira... Simétrica... Com o agente... Questão 1... Você tem o hábito... De se perguntar... Onde devem chegar... Quais são as etapas... Que devem percorrer... E como deverá agir... Para alcançar... Seus propósitos... Ou... Essa pergunta aqui... Tem a ver com... A nossa aula de hoje... Protagonismo... E projeção para o futuro... Eu como sujeito... A minha própria vida... Você tem o costume... De se perguntar... Quais são as etapas... Que devem percorrer... E como deverá agir... Para atender... Seus propósitos... Para responder... Essa pergunta... Pense em situações reais... Que enfrentam... Na escola... E na vida... Como um todo... Pensou aí... Pronto... Aí agora... Vamos para a letra A... Sim... Eu penso sempre... Em seu objetivo... E procuro... Planejar... Minha vida... Em função deles... E aí... Você acha... Essa aqui... Se encaixou... No que você pensou... Para B... Às vezes... Eu tenho muitos sonhos... E fico um pouco perdido... Para conseguir organizar... Minhas prioridades... Será que essa aqui... Não respondeu... Não... Eu deixo... Minha vida... Me levar... Você vai escolher... Uma dessas três... E vai marcar... Certo... Eu não vou marcar... Para não influenciar... O pensamento de ninguém... Você escolhe uma... E marca... Se não conseguiu entender... Volta... E lê novamente... Segunda... Você confia em seu potencial... Conhece suas habilidades... Os seus limites... E acredita em si mesmo... Letra A... Eu não costumo pensar muito nisso... Pois acho... Que... Não tenho muitas... Qualidades... Se essa... Se essa... Letra... Responde... A questão... Sobre você... Você marca ela... Não... Não responde... Essa aqui não tem a ver comigo não... Professor... Vamos para a próxima... Apesar de ouvir muitas vezes... Que não tenho futuro... Nunca deixei de acreditar em mim... Se essa questão... Responde... Essa pergunta aqui... Sobre você... Você irá marcar ela... Ou então... Vamos para ser... Eu acredito em mim... No meu potencial... Estou sempre pronto... Para me superar... A cada dia... Se essa aqui... Responde... Essa pergunta sobre você... Você marca ela... Escolhe uma das três... E marca... Certo... Na terceira... Nós vamos para... Qual é o papel da escola... E da educação... Na sua vida... E aí... Qual é o papel da escola... E da educação... Na sua vida... Pensou já... Vamos lá responder... Eu acredito que a escola... E a educação... São importantes... São importantes... Para o meu futuro... Mas nem sempre... Presto atenção... Nas aulas... Ou faço as tarefas... Pervidas... Se isso aí... Responde... A sua característica... Você marca ela... Caso contrário... Vamos para ver... Eu valorizo a escola... Me esforço... Para aprender... Peço a ajuda... Aos meus colegas... E professores... Pois sei... Que a educação... É uma grande oportunidade... Em minha vida... Se essa... Se essa resposta... Responde a pergunta... Sobre você... Você marca ela... Letra C... Eu não vejo sentido... Na escola... E não vejo a hora... De me formar... Ou... Terminar... O ensino... Fora fundamental... Certo... Se você... Vai para a escola... E não vejo... A hora disso acabar... Você vai lá... E marca a letra C... Vamos para a quarta... São somente... Sim... Quando um problema... Aparece em sua vida... Qual é a sua atitude? Fico desanimado... E perco a vontade... De lutar... Se isso... Responder a sua personalidade... Você marca ela... B... Fico chateado... Mas procuro... Uma solução... Para ele... Pedindo ajuda... Se preciso... Se essa... Responder... Você marca ela... Procuro manter o foco... Em meus objetivos... E aprender com os problemas... Pois não quero... Que eles destruam... Meu sonho... Meu sonho... Se for essa... Marca C... Vamos para a quinta... Para encerrar... Você procura se informar... Sobre assuntos... Pelos quais... Tem interesse... Letra A... Eu gosto de pesquisar... Sobre os assuntos... De meu interesse... Mas faz tempo... Que não... Me atualiza... Você está desatualizado... Então... Marca C... Se for essa... Que responde sua... Essa questão... Sobre você... Letra B... Preciso ficar mais motivado... Para pesquisar... Sobre os meus interesses... Se essa questão... Responder... Você vai lá... E... Marca ela... Letra C... Procuro sempre ler... E pesquisar... A respeito dos meus interesses... Seja na internet... Livros... E até mesmo... Com outras pessoas... Mais experientes... Ou pessoas mais velhas... De mais idade... Certo... Se for essa... Que responde... Você marca C... Resposta do teste... Qual é a minha atitude... Vamos ver agora... A pontuação... Que cada um de nós... Obtivemos... Certo... E com ela... Nós vamos definir... As nossas atitudes... Certo... Vamos... Por exemplo... Na letra... Na primeira questão... Se você marcou A... Você vai notar... E três pontos... Se você marcou B... Você vai notar... Dois pontos... Se você marcou C... Você vai notar... Um ponto... Você vai olhar... O que você marcou... Na primeira questão... Vai lá... Na primeira... Olha o que você marcou... E vem aqui... E anota... Determinada pontuação... O mesmo faz na segunda... Se você marcou... Letra A... Você ganha um ponto... Se você marcou B... Você marcou... Dois pontos... Se marcou C... Três pontos... Anota aqui... Se você... Na terceira... É o mesmo jeito... Se você marcou A... Dois pontos... Marcou B... Três pontos... Marcou C... Um ponto... Na quarta... Anota aqui... Na quarta... Se marcou A... Um ponto... B... Dois... E assim vai... Anota aqui... A sua pontuação... Se marcou... Na quinta... A... Se anota... Dois pontos... Se marcou... Na B... Anota mais um ponto... Se marcou... Na C... Anota três pontos... Pronto... Você agora vai somar... A pontuação obtida... Em cada... Questão... Certo... Soma... E colocar aqui o resultado... Pronto... Deu quanto... O resultado que deu... Você vem aqui agora... E entender... Qual foi a sua... Atitude... Certo... Ó... Se você fez de 15... De 12 a 15 pontos... Você tem uma atitude... Protagonista... Que a gente trabalhou hoje... Ó... Você pode ser... O sujeito da sua própria vida... Você tem... Esse protagonismo... Está em você... Você... Você é... Você costuma... Costuma se perguntar... Onde pretende chegar... Não foi isso que trabalhou aqui no texto? Quais são as etapas... Que irá recorrer... E como deverá... Agir... Para alcançar seus propósitos... Parabéns... Você está propondo um rumo... Para a sua vida... Além disso... Você reconhece... E valoriza... A escola... E a educação... Como um caminho seguro... Para o desenvolvimento... E para o alcance... De suas metas... De vida... Na vida... As coisas acontecem... De modo... Inesperado... Porém... Ter em mente... Um roteiro... Que conduz... Nas situações... Fáceis... Ou difíceis... Faz com que você... Se agarre melhor... As oportunidades... E use... Seu tempo... Seu esforço... E sua energia... Na direção do que quer... Do que almeja... Para si... Com... As dicas... De autogestão... Você terá a chance... De crescer mais... E ficar cada vez... Mais próximo... Dos seus sonhos... Ou seja... Você consegue... Aproveitar bem... O seu tempo... E... Direcionar... Suas... Suas atividades... E seus esforços... Seus esforços... Para essas atitudes... Protagonistas... Então... Se você marcou... Entre 12... E 15 pontos... Você... Nesse estresse... Atingiu... Essa... Atitude... Certo? E se você fez... De 11 a 8... Você possui... Uma atitude confiante... Não é... Não chega a ser... Atitude protagonista... Mas está... Em um meio termo... Você sabe bem... Que tem que correr atrás... De seus ideais... Ou seja... Você está um pouco... Antenado com seus ideais... Sonhos... E está... Na maior parte do tempo... Antenado neles... Certo? Parabéns... Para que você cresça ainda mais... É só ficar ligado... Nas dicas de autogestão... E colocá-las... Em prática... Junto com seus colegas... Você aprenderá... A planejar o seu dia a dia... E traçar metas para ele... O que falta em você... Que atingiu essa pontuação aqui... É... Organizar... O seu dia a dia... Certo? Desse jeito... Você irá conquistar... Você conquistará rapidinho... A atitude protagonista... Necessária... Para ser... Um jovem cada vez... Mais consciente... E realizado... Certo? Você está quase lá... Chegando... Na atitude... Protagonista... Você precisa ficar focado... Nessa questão aqui... Da organização do seu tempo... E se você fez de sete... A cinco pontos... O seu lema então será... Deixe a vida me levar... Você pode estar certo de que... Se continuar assim... Terá poucas chances de vencer... As situações inesperadas na vida... Você não está... Ainda... Cuidando dos seus sonhos... Interesses e necessidades... Está jogando fora... Boas oportunidades... Sua energia... E seu potencial... Ainda há tempo de mudar... Aproveite as chances... Que a escola oferece... E comece a pensar em sua vida... Com mais cuidado... E foco... As atividades de autogestão... Vão ajudá-lo... A fazer... Essa virada importante... Ou seja... Se você fez... Entre sete e cinco pontos... É necessário você rever... Suas atitudes... E seus comportamentos... Principalmente relacionados... A dessas atividades aqui... Ou é o caso também... De você rever... Suas atitudes... No ambiente familiar... E escolar... E assim... Tentar... Voltar... Para... O foco... Dessa atividade aqui... Que é você desenvolver... O seu lado protagonista... Você começar... A pensar no seu futuro... Certo? Essa questão... De autogestão aqui... Nós iremos trabalhar... No momento... Dois... Da nossa... Apostila... Da primeira... Semana... Certo? Então... Próxima semana... Iremos... Trabalhar o reforço... Sobre esse tema... Ok? Saudações... E espero vocês... Na nossa próxima... Videoaula... Até lá! Tchau! 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 E aí